Um clássico não é chamado de majestoso à toa. Toda vez que São Paulo e Corinthians se enfrentam, a Cidade Bara é o duelo de golaços históricos, de decisões inesquecíveis e de torcidas apaixonadas. Um clássico desses tinha que ser premier. E no domingo, você acompanha mais um capítulo dessa rivalidade que é puro suco de São Paulo. E no domingo, você acompanha mais um capítulo.